Vamos dar um pouquinho de assunto aqui, depois a gente volta para essa entrevista do presidente Lula ao SBT Brasil, mas hoje tem depoimento de Mauro Cid. Ele volta hoje à Polícia Federal. Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada com as autoridades e já tinha prestado um depoimento. Volta hoje ali para tentar fechar ali algumas arestas. Os investigadores sabem que tem determinados trechos que se precisa fechar. Mauro Cid volta. Eu vou conversar com a Paola Cuenca, que está acompanhando este depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paola, muito obrigado pela gentileza mais uma vez aqui com a gente do Poder Expresso. Como você está? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. A gente está bem aqui na espera, na verdade, como acontece nessas ocasiões em que a gente acompanha depoimentos aqui na Polícia Federal. Olha, o depoimento de Mauro Cid estava marcado para começar às 3 horas da tarde. E ele chegou aqui ao prédio da sede da PF em Brasília alguns minutos antes, cerca de 10 minutos antes, no carro com o advogado dele, César Bittencourt. Logo na sequência, a gente teve a confirmação de que, de fato, o depoimento começou ali ainda por volta de 3 horas da tarde. E até aqui, a gente segue na expectativa de quando Mauro Cid sairá junto do advogado. Ou seja, ele continua prestando depoimento na sede da Polícia Federal. Como você mencionou, Léo, a expectativa é de que ele feche alguns pontos que ficaram em abertos na investigação, conforme, na verdade, as apurações vão acontecendo. Porque Mauro Cid fez ali um primeiro depoimento também muito longo, muito extenso, até porque ele fechou um acordo de colaboração premiada com a Justiça. Ou seja, ele colabora com as investigações a respeito dessa suposta trama golpista, que era feita ainda em 2022 para tentar impedir a posse de Lula após as eleições presidenciais de 2022. E como ele fechou esse acordo de delação premiada, ele pode ser chamado para prestar novos depoimentos quando os investigadores sentirem que há essa necessidade, de fato, de contar mais uma vez com as respostas dele, que era ex-ajudante de ordens da Presidência da República, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que a gente teve a operação da PF a tempos veritatis, que teve, inclusive, dezenas de alvos em todo o país. E, nesse sentido, diversos depoimentos foram dados por militares, por ex-membros do governo. Muitos deles ficaram em silêncio aqui na sede da Polícia Federal, mas alguns falaram. Inclusive, nos últimos dias, a gente teve o último depoimento dessa série da operação, que foi com o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que, inclusive, conversou, sim, com os investigadores, respondeu a centenas de perguntas e um depoimento que durou cerca de oito horas. E Freire Gomes expôs que houve, sim, uma reunião em que foi apresentada a minuta de golpe, debatida ali junto com membros do governo, inclusive colocando o nome do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, general Paulo Sérgio Nogueira, ali no meio dessas negociações a respeito de toda essa suposta trama golpista. E é a respeito dessas reuniões com apresentação de minuta, com esse planejamento de um suposto golpe de Estado, que os investigadores devem tratar com o Mauro Cid. Porque, no primeiro depoimento de Mauro Cid, a partir dessa delação premiada, nem todas as informações que foram aparecendo agora nessas últimas semanas chegaram a ser tocadas. E eles vão, então, questionar Mauro Cid, perdão, a respeito dessas novas informações, se Mauro Cid confirma ou se Mauro Cid pode, inclusive, complementar essas informações. E outro ponto também que é muito importante. A Polícia Federal também localizou novas conversas nos aparelhos de Mauro César Cid, assim como encontrou aquele vídeo no notebook de Mauro Cid a respeito de uma reunião que foi realizada em julho do ano passado, em que a gente pode ver o então presidente Jair Bolsonaro junto com diversos membros do governo dele. E naquela reunião ele fala sobre como ninguém quer dar um golpe de Estado, ninguém quer tomar uma medida drástica, mas é hora do plano B ser colocado em ação. Jair Bolsonaro fala muito a respeito de como as eleições já seriam um jogo de cartas marcadas, como haveria uma manipulação das eleições e, portanto, todos os membros do governo já deveriam agir ali naquele momento. Ele faz o incentivo para que as pessoas falem a respeito das eleições serem fraudadas, sobre a necessidade desse voto impresso também. E, debatendo com os membros do governo, chega até o momento que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, fala, inclusive, sobre a questão de colocar investigadores da ABIN, agentes da ABIN, perdão, infiltrados nas outras campanhas presidenciais, quando Bolsonaro interrompe ele, diz que deveriam conversar sobre isso ali em reservado, em outro momento, mas diversos diálogos muito importantes, que para os investigadores da Polícia Federal, mostram como esse plano a respeito de um possível golpe de Estado já estava em curso antes mesmo das eleições, em se falando sobre virar a mesa ali em julho de 2022, colocar esse plano B em ação, enfim, diversos indícios de que esse plano golpista já poderia estar se desenvolvendo muito antes de Lula, de fato, vencer as eleições no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Então, todo esse cenário, todas essas novas informações devem ser colocadas ali para Mauro Cid responder os questionamentos dos investigadores. É possível também que os investigadores tenham novos conteúdos para também colocar para Mauro Cid esclarecer conteúdos que ainda estão sigilosos, de fato, sobre toda essa investigação. E é, portanto, por isso que Mauro Cid entrou ali pouco antes das 3 horas da tarde, começou o depoimento, e agora já são quase 6 horas, 3 horas, então, de depoimento. E a previsão é de que esse depoimento ainda dure mais um tempo, viu, Léo? A gente deve continuar esperando aqui na porta da Polícia Federal, junto com toda a imprensa, para ver se, por acaso, ao final de todo esse depoimento, o advogado de Mauro Cid, o doutor César Bittencourt, conversa aqui com a imprensa, ou se a gente tem alguma informação a respeito de como foi esse depoimento, novas informações que surgem a partir dessa segunda parte, vamos dizer assim, da delação premiada de Mauro Cid. Paola, muito bem, muito bem detalhado aí as informações. Você faz toda essa contextualização. A minha pergunta para você é a seguinte, de certa forma, essa delação premiada, ela já está acertada ali, claramente ali tem a chancela, então, de fato, seria natural que esse depoimento, é natural que esse depoimento, ele se amplie, ele seja um depoimento mais longo. O Mauro Cid, ele já se dispôs a fazer essa delação, essa delação, como você lembrou, ensejou aquela grande operação, em cima dos militares, vale a pena a gente lembrar isso, a gente está falando aí dessa operação, agora há cerca de 30 dias, mais ou menos, foi um pouquinho antes ali daquela semana do carnaval. A Polícia Federal, inclusive, os investigadores, esperaram um pouco ali a troca de comando efetiva da Procuradoria Geral da República, para disparar aquela operação, que foi basicamente em cima ali daquela do que disse Mauro Cid à Polícia Federal. O curioso, eu queria um comentário seu em relação a isso, é o seguinte, é que depois daquela operação, depois das prisões, as pessoas continuaram falando, quer dizer, os políticos falaram, teve aquela manifestação, em determinado momento, na Avenida Paulista, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve, falou ali, pediu amnistia aos presos, ele agora, a gente já já vai falar sobre isso, o ex-presidente Bolsonaro vai pedir, de fato, vai tentar recuperar esse passaporte dele para fazer uma viagem para Israel, enfim, o fato, e não só Bolsonaro, mas outros também, integrantes ali da cúpula do governo, da cúpula bolsonarista, em determinado momento, falaram durante esse período. Essas declarações, durante esse mês aí, do carnaval, estou falando mês aqui, que é mais ou menos aqui, o prazo em relação ao carnaval, já tem aí, foi exatamente, foi quinta-feira, essa operação aconteceu na quinta-feira da semana pré, não lembro exatamente o dia, eu me lembro a data, mas eu me lembro qual foi o dia da semana. Mas isso vai estar também nesse bojo dessas perguntas, desses investigadores, Paola? Olha, Léo, lembra daquela máxima? Tudo que você disser, poderá e será usado contra você? Eu acredito que, de fato, todas as informações que acabam sendo soltas por, tanto ex-membros do governo, quanto parlamentares que estão mais alinhados ao ex-governo, ao governo de Jair Bolsonaro, quanto outros membros políticos, até o próprio ex-presidente, como você citou ali, participando de um evento na Avenida Paulista, tudo que é dito acaba sendo de informação, servindo de informação para os investigadores. Ainda que a primeiro momento não se tenha uma utilidade muito clara a respeito do que está sendo dito, da defesa que é feita, tudo acaba sendo armazenado e pode, sim, ser utilizado em algum segundo momento. É, por exemplo, o caso de, conforme as investigações vão acontecendo, ah, em julho de 2022, quando havia essa reunião que foi gravada, encontrada o vídeo no notebook de Mauro César Cid, é levado em consideração tudo o que Bolsonaro falava aquela época para os seus eleitores, por exemplo, diálogos que ele tinha ali na porta do Palácio da Alvorada que são resgatados e que podem ser interpretados, então, à luz do que foi conversado nos bastidores e que foi trazido à tona. Da mesma forma, acontece com o que Bolsonaro disse logo após o término das eleições presenciais de 2022. Bolsonaro ficou em silêncio durante muito tempo, depois fez um comunicado para os seus eleitores, falou ainda sobre uma questão de muita coisa estar sendo debatida nos bastidores, principalmente para as pessoas que estavam acampando em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, que era o momento das pessoas esperarem, que elas não sabiam tudo que estava sendo debatido. Então, hoje, com o que as investigações mostram a respeito de conversas, debates, de minutos que seriam minutos de decreto que poderiam dar esse passo, de fato, para um golpe de Estado para impedir que Lula pudesse tomar posse enquanto novo presidente do Brasil, ali em 1º de janeiro de 2023. Todos esses diálogos que, a primeiro momento, a gente não entendia exatamente o que poderiam significar, com base nas investigações, passam a ter um outro entendimento. Então, tudo que é dito, de fato, acaba sendo armazenado, pode não ser utilizado a primeiro momento, mas pode, sim, ser, inclusive, questionado para a Mauricígia. Então, no momento em que um aliado tenta argumentar a X, por que ele está tentando argumentar dessa forma, por que também, naquele momento, quando a gente vê que o próprio presidente falou de tal forma com os apoiadores, o que ele realmente queria dizer, o que era isso que ele estava dizendo, e todas essas informações podem, sim, ser construídas e amarradas dentro desse grande quebra-cabeças, que é essa investigação como um todo. Até porque a gente tem que lembrar que durante todas essas investigações, conforme as novas peças vão se apresentando, existe, inclusive, até um ponto que chamou atenção, já que muitos dos membros do ex-governo ficaram em silêncio no momento de prestar depoimento. É o caso, por exemplo, do general Augusto Heleno, é o caso, por exemplo, do ex-comandante da Marinha, Garnier, que decidiu ficar em silêncio aqui também para prestar depoimento. A gente teve outros dois ex-comandantes das Forças Armadas, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Júnior, e também o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que decidiram colaborar com as investigações, continuam sendo vistos inclusive como testemunhas por responder as perguntas dos investigadores. E nesse ponto, acabam trazendo mais informações, confirmando alguns pontos que já eram trazidos por Mauro Cid. Para todo o processo de investigação, se coloca que é normal o fato de se convocar Mauro Cid mais uma vez a comparecer, até porque ele fechou essa delação premiada. Porque Mauro Cid ajuda, então, por ser ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, por participar das agendas junto com Bolsonaro, acompanhá-lo nessas agendas, ver quais são as pessoas que estavam se encontrando com o ex-presidente, inclusive colaborar com o ex-presidente, como a gente já viu, inclusive em outros momentos, pagando contas para ele, ajudando em algumas pequenas atividades, fazendo alguns outros serviços, inclusive para alguns outros membros da família de Jair Bolsonaro em dados momentos do governo. Então, ele tem um amplo conhecimento de todas as movimentações que aconteciam em torno do ex-presidente da República. Nesse sentido, é importante fazer essa espécie de confrontamento das informações, um confronto das informações que vem tanto dos outros investigados, de outras testemunhas, com o que Mauro Cid pode complementar a respeito de todas essas informações. E é sempre importante a gente lembrar o fato de Mauro Cid passar uma informação nessa delação premiada, por si só, não seria uma base de prova já para que um caso na Justiça, por exemplo, fosse levado para uma condenação somente com base no que ele disse. O que Mauro Cid contribui com as investigações, com as falas, é então, a partir disso, que os investigadores vão atrás de provas concretas, de provas com arquivos, com conversas que estão armazenadas em algum tipo de nuvem, com outros tipos de conteúdo que possam corroborar com aquelas informações que já estão sendo ditas. A expectativa é de que as investigações então consigam avançar mais ainda agora a partir desse segundo depoimento de Mauro Cid, já podendo fazer o confronto de outras informações que foram trazidas pelos outros investigados, outras testemunhas e também por mais conteúdos que vão sendo revelados em celulares que são apreendidos, outros dispositivos eletrônicos que são apreendidos e acabam trazendo mais conteúdos, ainda mais informações para os investigadores. Paola Cuenca, muito obrigado pela ampla, amplas informações em relação a esse depoimento, fazendo aqui um belo de um resumo em relação a essas investigações, como essa delação do Mauro Cid, ela interfere exatamente nessas investigações e nas apurações. Muito obrigado, você tem ainda matéria, reportagem para fazer para o SBT Brasil. e eu agradeço muito aqui sua participação mais uma vez. Forte abraço, agora sim, boa noite para você. Boa noite.